Oi, 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 meus amores! Hoje eu estou aqui trazendo uma super dica pra vocês de uma misturinha pra tá limpando o box do banheiro, é isso mesmo, gente! Vamos aqui com os produtinhos bem caseiros, a receitinha é bem rápida, tá? Ajuda muito aí a desengordurar o box de vocês. Essa misturinha é aquela misturinha de facilidade, sabe? Bem rápida, agiliza aí o serviço, né? A gente na correria. Então, vamos aqui na nossa misturinha. Olha, eu vou estar usando o vinagre, tá? Vinagre de álcool, tá? Vinagre branco, claro. Estou colocando aqui 150 ml, uma xícara pequena, tá? E agora aqui eu vou estar colocando também uma colher, perdão, de sopa de sal grosso, tá? Essa misturinha aqui, ela é bacteriana, né? A gente tem aí o vinagre e o bicarbonato, gente. O bicarbonato é bom pra tudo, né? Então, aqui é três colheres de bicarbonato, tá? Eita! Subiu, gente! Por isso que eu já fiz assim, ó, a experiência aí da escola. Quem já fez? Olha, desceu. Então, agora aqui a gente vai colocar aqui 100, 100 mais ou menos aqui ml de sabão líquido, tá? A nossa mistura. Cada uma aqui tem a sua reação a fazer, né? Deixa, tira o odor bacteriano, limpa, dá brilho, né? Olha aí, coloquei aqui o sabão. Agora aqui vamos só dar uma misturada. Deixa eu colocar mais pra cá, pra luz pegar melhor. Vamos misturar muito bem isso aqui, tá bom? Agora vamos lá para o box do banheiro. Misturem bem, tá, gente? Olha aí, eu tô aqui na casa da minha irmã. Ela tá em processo de mudança, de reforma e mudança. Aí eu vim apoiar ela, a nossa mistura já está aqui. Eu estou com a minha bucha, vocês usam o lado amarelo. Ali está o nosso box, tá vendo? E aí, ó, vamos dar uma geral aí no box aqui da minha irmã. Olha, do lado de cá, eu não vou mexer tanto, né? Vocês põem a luva, tá, gente? Eu que não... Que não... Já tô acostumada, eu sou diarista. Aí eu também tenho alergia à luva também. Aí é complicado o pó da luva. Eu tenho mais, acho que, alergia ao pó da luva do que do produto. Eu tô passando aqui desse lado. Agora eu vou passar o lado de dentro. Esse é o lado de fora. Agora eu vou passar o de dentro. Olha. Agora eu estou passando o de dentro. Eu vou passar aqui de fora a fora. Olha. Enquanto que o box tá lá de molho, eu vou deixar cinco minutos, tá? Pra tirar essa gordura do corpo. Que tem, que fica, né? No nosso... Todos esses produtos que a gente usou é ótimo, né? Pra isso, né? Pra odor, pra bactéria, pra sujeira, pra mofo. Cada um tem a sua... Tem a sua função. Aqui, ó. Outra coisa também que é muito boa você estar limpando. Essa parte, assim, de brilho. É sift, detergente. Eu tô usando aqui na minha irmã, que ela tá sem o sift. Eu tô usando... Ou ela usa também sapólio, né? Ou ela usa o cremoso. Ou ela usa o sift também, entendeu? Ou detergente, né? Limpar vidro tá aqui pros vidros que eu passo. Nas janelas. Né? Nos vidros. E aqui... Aqui eu tenho água com limpa-pedra em gel. Ou passa ele puro no chão, ó. Coloquei ele ali um pouco ali no chão. De limpa-pedra. Líquido. Como se fosse um veja, gente. X14, que eu uso muito lá em casa. E... É... Cada um aqui pra sua ação, né? Pra clarear, pra dar brilho, né? Pra não deixar encardir. E é isso. Olha, agora a gente vem pra outra etapa. A água aqui morna, tá? Vou acrescentar mais aí uns 150 de vinagre de álcool. Agora eu vou pegar e vou enxaguar o nosso box com esta água, tá? Vocês jogam de fora a fora. Isso aqui vai dar brilho todinho no nosso box. Olha aí, gente. Eu tô enxagulando, ó. Olha o brilho, ó. A misturinha ainda tem aqui pra vocês verem a diferença, ó. Olha o brilho que vai dando aí no box, tá vendo? Vamos fazendo essa misturinha, ó. Que aos poucos o box de vocês vai ficando chinindo. E quem tem aquelas... Agora, depois que enxaguar aqui bem, você vem... É... Não esqueça, gente. A água morna, viu? A água morna que vai tirar toda essa gordura aí junto com o vinagre. E seu banheiro vai ficar impecável. Você sabe que o vinagre como que é bom, né? E aí, aos pouquinhos, você vai conseguindo tirar tudo do que tem de gordura. Esse box, não sei se a minha irmã já comprou. Se a minha irmã... Acho que ela ganhou, parece. Então, ele já veio. Eu acho que ele era de amostra em lojas. Então, ele já veio. Já com umas... Com umas gordurinhas aqui. E aí, eu consegui tirar aí, ó. Tá vendo? Ó. E aqui, ó. Dentro, ó. Por dentro. Também dá pra tirar. Colocar aquela escovinha, passar e tirar. Ó, a primeira vez... Aí, ela lavou uma vez. E aí, eu falei... Mano, eu sei já uma misturinha. Eu vou fazer pra te ajudar. Viu? E ela também descobriu essa misturinha também. Olha aí o banheiro limpinho. Todo arrumadinho. Nosso box também. É isso, gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. E aí, eu vou fazer pra te ajudar.